Sou o Murilo Gan, estou aqui na feira do Empreendedor do Sebrae mostrar para vocês alguns negócios interessantes e pessoas interessantes por trás dos negócios. Todo empreendedor é a questão da contabilidade, como ter certeza, tranquilidade, está tudo sendo feito direitinho. E assim, contadores, assim como todo ser humano, estão sentíveis a erros, assim como jogadores de futebol também erram, assim como todo profissional comete erros. E a Rupi criou uma parada para resolver esse problema do controle entre os empresários e os contadores. Aí Guilherme, como é que é a resenha aí? O que a Rupi faz? O Rupi é o monitoramento da contabilidade da sua empresa. Então imagina o seguinte, você tem uma empresa, você contrata um contador. Como é que você consegue monitorar se o seu contador está fazendo tudo o que tem que ser feito para a sua empresa? O teu nome que está lá, a responsável legal da sua empresa, é você. O teu contador é um prestador de serviço seu, que ele está lá para fazer as entregas das declarações. Só que são 3 mil leis diferentes, 160 possíveis declarações. Então como é que você controla isso? Aí vocês têm um painel... Através de um algoritmo que a gente montou, você cadastra a sua empresa com pouquíssimas informações, e aí o painel já sai preenchido automaticamente, você convida o seu contador a participar e o contador já começa a colaborar e entregar as declarações e você consegue enxergar o que está acontecendo, monitorar. E é uma parada que o objetivo não é ah, porque está desconfiando do contador. É uma ferramenta que o próprio contador, eles também estão gostando disso aqui, né? Sim, sim. E é muito legal, porque assim, até uma coisa bem legal, o objetivo é transparência. Acho que o momento atual que a gente vem falando é conteúdo e transparência tem que ser livre para todos. E para o contador, a gente tem tido reações ótimas, a maioria dos contadores que estão usando estão falando cara, eu quero botar no meu escritório inteiro isso para controlar a minha equipe. Então assim, está sendo super legal a aceitação dos contadores e dos clientes. E é interessante porque vocês encontraram um problema ali, uma dor da humanidade, que é a transparência e o controle, criaram uma solução e de um jeito muito acessível, né? Porque eu fui ver, é R$ 49,00 por mês, não é isso? É isso, R$ 49,00 por mês. E se você fizer o plano anual, que é R$ 390,00, é equivalente a R$ 32,50 por mês? Qualquer análise de risco vale a pena, porque uma multa por desatenção é muito mais que isso, né? A menor multa que você vai ter que tomar é R$ 500,00. E se o fisco for bonzinho em alguns tipos de declarações, ele te dá 50% de desconto, então R$ 250,00. A menor multa que você vai tomar é a menor. Significa que tem multa ainda em algumas declarações como essas, que a multa é percentual da sua receita, é percentual do seu lucro. Então, assim, você quer evitar esse tipo de coisa. E como é que você chegasse nisso aí? Qual era a tua antes disso aí? Eu sou contador, eu tinha um escritório e sofri isso na pele. É clássico, isso é clássico, né? Você sofre uma dor, só que em vez de sofrer a dor, você diz, chega, não quero sofrer essa dor, em vez de reclamar, eu vou resolver. Em vez de reclamar, eu vou resolver, é isso. Foi exatamente isso. Eu tinha um escritório que cresceu e comecei a ter que controlar as 160 possíveis declarações de mais de 150 empresas. Falei, cara, como é que eu vou controlar isso tudo? A gente fundou o Rupi. Falei, cara, vou montar em equipe, desenvolver, vou montar, usar metodologia ágil. O que é muito inovador é, a gente usou metodologia de gestão de projetos, metodologias ágeis, que é Kanban, Scrum, na área de contabilidade. Isso nunca foi usado. Então, isso é o mais inovador do Rupi. E aqui na feira, Patu, como é que está sendo a feira, Patu? Está sendo demais, assim, com a quantidade de clientes, pessoas que vêm interessadas, desde contador, empresário, MEI, empresas grandes, holding financeira. Tem gente que tem 120 empresas veio aqui conhecer. Veio até um cara de Portugal que falou que o irmão dele conheceu a gente pela internet, falou, cara, eu quero conhecer, não sei o que, estou aqui visitando a feira, queria vir aqui. Brother, parabéns. Obrigado, obrigado. Muito massa. Parabéns por não ter aceitado mais o problema e decidido, vou resolver essa dor da humanidade. Chega. É isso aí. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.